Boa tarde, galera! Ou bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. A gente está começando aqui com São Pedro, a imagem de São Pedro na prainha. Essa praia pode ser chamada de prainha ou praia de muquiçaba. Eu conheci como muquiçaba, mas também chamam de prainha. Deixa eu afastar. Guarapari, Espírito Santo. Hoje é dia 31 de agosto de 2020. A maré já começa a encher. É uma pena que os nossos líderes permitam as construções tão próximas da água. Aí o que acontece? Na maré cheia, que já está na metade da maré, ainda não está completamente cheia, a gente fica com uma área de areia curta, curta, curta. É o que acontece com essa praia. Ela é linda, ela é deslumbrante, mas ela tem pouca faixa de areia. Ela fica do lado da praia do Morro, em Guarapari, aquele litoral sul do Espírito Santo, litoral capixaba, lindeza capixaba. É isso aí, galera. Curte aí, por favor, o nosso vídeo, compartilha e se inscreva no nosso canal. Eu vou dar um mergulho. Ó, tem um barquinho lá no fundo chegando. Ela é muito bonita. Vamos ver, está escondidinho lá atrás. Deixa eu puxar aqui. É isso aí, galera. Beijo, 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 beijo. Beijo, 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 beijo.